Gostaria de mandar um salvo, mandar um salvo lá pro meu irmão Preto, mandar um salvo lá pro meu tio Kiki, mandar um salvo lá pro meu tio William, mandar um salvo lá pro meu avô, mandar um salvo lá pro meu primo Rafa, mandar um salvo lá pro meu primo Fernandinho, mandar um salvo pra minha irmã Luana, mandar um salvo lá pro meu cunhado Rogério, mandar um salvo lá pra Caroline, minha prima, mandar um salvo lá pra minha prima Cassiane, mandar um salvo lá pra minha mãe, pro meu pai também, mandar um salvo lá pro William, meu colega da Churupita, mandar um salvo lá pra minha amiga de Senaduva, E mandar um salve lá também para o meu padrinho E mandar um salve para toda a galera do Uruguaiana Que eu sou daqui também E tenho muita orgulhia do Uruguaiana E mandar um salve lá para a pizzaria Porto Madeiro Mandar um salve lá para o restaurante da praça E mandar um salve lá para a Câmara de Vereadores E é isso